Olá Youtube, hoje vou ensinar como fazer o efeito neon wings com o photoshop s5 Primeiro abrem photoshop Após isso abrem uma fotografia ou qualquer coisa Eu escolhi esta que encontrei no google e-mail Primeiro vocês tem que ir ao brush Tem que certificar esta brush Escolhem o tamanho que quiserem Mas não pode ser muito grande se não fica mal Vou escolher ali o set Depois tem que ir a caneta Depois após isso o zoom assim Crio um novo layer E uso uma caneta que vocês quiserem Eu puxo Carrego outra vez puxo 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 novamente Depois com o lado direito faço Stroke path Têm que certificar esta brush Têm que certificar esta brush E simulate pressure Um ok Isto tá Depois fazem delete path que é para desaparecer os riscos Depois dois pontos Dois cliques ali Auto glow Escolhem a cor Agora Eu vou escolher assim mais ou menos este Verde Dão ok Escolhem o tamanho Como querem Vou meter assim Depois dão ok Depois dão ok Depois Fazem zoom Pegam na borracha Mas vão apagar as partes Que é para ficar Tipo a volta dela Tipo a volta da pessoa Tipo a volta da pessoa Vão apagando Até como quiserem Estar rápido Porque é pequeno Estar rápido Está quase E Já está E vamos para ver como é que ficou Ficou um espetáculo Agora Para só lá fazem Faz E vas Escolhem o nome Podem pôr pen de jpeg Escolhem o nome Vou pôr Epi Neon E dão ok Isso aí desculpem Agora é que dão ok Para diminuir Ou fechar Depois está aqui O efeito Muito obrigado Youtube Obrigado para assistirem Até a próxima Tchau 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 Tchau